Então, até aqui o Hamas não entrou na conversa. Esse é um conflito que, baseado nas informações que nós temos até aqui, ele está restrito a um grupo chamado Jihad Islâmica. E esse grupo Jihad Islâmica diria para vocês que é talvez o segundo grupo palestino mais bem armado na faixa de Gaza. E esse grupo já enfrentava alguns enfrentamentos em Jenin, em Nablus, na Cisjordânia, com o exército israelense recentemente, com tiroteios que eram frequentemente reportados. Bem, isso hoje acabou com o lançamento de uma operação aérea, militar, forte, importante por parte de Israel, em relação à faixa de Gaza. E as informações dos palestinos, nesse momento, dão conta de que 15 pessoas teriam morrido, talvez mais de uma centena ferida. E há sim a informação de que uma garota foi atingida. Há vídeos que mostram que uma criança também foi atingida. Assim como um líder do grupo Jihad Islâmica foi alvo de um ataque, um dos líderes mais importantes da Jihad Islâmica foi alvo de um ataque e foi morto pelo ataque israelense. Era esperado que houvesse uma retaliação. Esta retaliação está ocorrendo até aqui, que efetivamente começou a ocorrer às 9 horas do horário local. Era por volta de 15 horas aqui no Brasil e essa situação continuou. O gabinete israelense e o Ministério da Defesa de Israel informaram que a operação continua, informaram aos Estados Unidos que a operação continua até que seus objetivos sejam atingidos. Por parte dos grupos palestinos, como eu disse, a informação que nós temos até aqui, inclusive por meios e canais palestinos, é que apenas dois grupos aliados ou próximos da Jihad Islâmica teriam entrado em cena até aqui. O Hamas não entrou. E também nos chega a informação, mais cedo nos chegou a informação, que o Hamas não teria entrado nesse conflito ainda em decorrência de uma mensagem que Israel teria enviado ao Egito, que por sua vez teria alertado ao grupo Hamas, que se o grupo Hamas entrasse no conflito, poderia desencadear, inclusive, uma operação terrestre por parte de Israel. São essas as informações que nós temos até aqui e reportaremos. Na medida em que as informações se sucedam e outras situações possam ser confirmadas, nós reportaremos para vocês da maneira mais fidedigna possível. Esse é o compromisso do canal. Independente, eu sei que esse conflito no Oriente Médio, entre Israel e palestinos, é um conflito que mexe com muitas suscetibilidades. Fere e mexe com muitas suscetibilidades, como qualquer outro conflito de grande envergadura e que se procrastina e que se prolonga no tempo. É um conflito que, naturalmente, como qualquer outro conflito de maior magnitude, ele acaba deixando cicatrizes e ressentimentos. E as pessoas que estão envolvidas mais proximamente a esses conflitos, elas naturalmente sentem muito mais e repercutem tudo isso. A gente sabe como é que funciona isso em termos concretos, em termos materiais, tá, pessoal? Então, uma coisa é nós relatarmos, por vezes, um conflito distante no sudeste da Ásia, falarmos entre chineses e taiwaneses. É claro que isso também é uma situação importante, apesar de aí, etnicamente, não haver uma diferença significativa. Mas quando nós falamos nesse conflito, que é um dos conflitos mais antigos e mais sangrentos, mais, vamos dizer, apaixonados em relação até à questão das terras, sob o ponto de vista de aspectos religiosos, inclusive em relação à cidade de Jerusalém, a gente sabe que isso acaba mexendo muito com o sentimento das pessoas. Eu compreendo perfeitamente pessoas dos dois lados que se sintam não representadas, de repente, por relatos que nós estamos aqui a transmitir. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, ao contrário de outros canais, que, por vezes, eles se colocam ideologicamente alinhados com um lado ou com o outro, aqui, também, nesse conflito, nos cabe relatar fatos, não nos cabe fazer torcida. Independente de opiniões pessoais, nós temos que colocar os fatos na realidade como eles efetivamente são.